Quando eu entrei ontem nessa loja, depois que eu cheguei lá atrás, eu olhei pra frente e disse meu Deus, que loja linda e maravilhosa! É a loja mais linda do Brasil! A van Primavera do Leste! Ela é perfeita! O nosso trabalho, ele começa lá atrás, nas compras, na escolha dos produtos, na escolha do layout, na montagem da loja, no atendimento do cliente, mas ele só é feito com excelência quando o cliente sai pela porta feliz que ele não voltar. Legenda por Sônia Ruberti